Salve, pessoal! Então, deixa eu só acertar o meu volume aqui. Eu vou fazer uma revisão bem rapidinha para vocês. Então, essa aqui vocês estão vendo que é um formato um pouquinho diferente. É só para a gente repassar as questões mais relevantes da prova e só para vocês terem uma ideia de como vocês podem respondê-las, como eu havia prometido para vocês. Está saindo na quarta-feira, então a prova já começa amanhã. Ela está prontinha, já está montada. E já vai ser lançada para vocês. Amanhã ela abre como de praxe. Lembrando, vocês têm até dia 28 às 23h59 para entregar o arquivo. E a prova fica, evidentemente, disponível por todo esse tempo e vocês fazem de acordo com a disponibilidade, com o manejo de tempo de vocês. O que acontece dentro do contexto específico dessa prova? Vocês vão poder fazer em grupos de três pessoas. Cada questão vale meio ponto. E vocês têm, dentro desse contexto, cinco grandes temas que eu separei para vocês. Eu comentei já nas turmas, mas eu vou deixar essa revisão gravada para vocês poderem ter uma referência talvez um pouco mais direta do que diz respeito aos vídeos, do que diz respeito ao material que vocês têm em mãos. Então, o que que acontece? Primeira coisa, desculpem eu ficar me mexendo que eu estou tentando me ajeitar na cadeira aqui. Primeira coisa, são cinco grandes tópicos. Primeiro grande tópico para vocês, fenômeno jurídico e experiência jurídica. Segundo grande tópico, direito natural e direito positivo. Terceiro grande tópico, proposições prescritivas. Quarto grande tópico, as teorias imperativistas, teorias permissivistas e mistas. E o quinto e último grande tópico, que é a estrutura lógica da norma jurídica. Eu dei uma reduzida em relação ao que eu falei antes para vocês, por entender que para 7 mil caracteres, que é o máximo que vocês podem chegar, muitas dessas coisas poderiam ficar eventualmente um pouquinho excessivas no que diz respeito à maneira de vocês trabalharem. Então, eu resolvi reduzir um pouquinho a matéria. Então, vamos lá. Primeira grande questão, fenômeno jurídico e experiência jurídica. Muita gente ficou em dúvida. Essa aqui é a base teórica que a gente está usando para compreender a diversidade de autores. E como eu tinha colocado para vocês lá no começo do ano, eu precisava trabalhar essa base para a gente poder entender onde os diversos autores iam se encaixando. Alguns exemplos disso surgiram aí nos últimos vídeos, dentro do contexto específico da literatura produzida, por exemplo, ali pelo Bobbio. E a gente viu isso. O que acontece? Fenômeno jurídico, experiência jurídica e cultura jurídica. Eu não vou cobrar a cultura jurídica de vocês, porque ela vai ter uma série de ramificações. Mas esses três conceitos estão tentando mostrar quais dinâmicas existem na compreensão específica de uma ciência do direito. O primeiro aspecto é que o fenômeno jurídico lida com questões que são consideradas imutáveis dentro de toda a construção da realidade jurídica. E esse fenômeno, portanto, envolve reflexos de uma qualidade essencial. Vocês vão ver lá, por exemplo, no Santiago Nino, que eu dei para vocês lerem, que ele critica pesadamente essa noção, dizendo que muitos juristas tentam desesperadamente procurar qualidades essenciais e por manobras muito mirabolantes tentam dizer que eles encontraram uma qualidade essencial. Isso é porque o Nino está mais ligado à experiência jurídica. Muitos pensadores vão estar, de fato, mais ligados a essa tendência. Eu, particularmente, não partilho dessa visão aqui da minha cadeirinha pequenininha, não partilho dessa visão. Eu prefiro os autores que vão falar sobre qualidades essenciais para o direito. Pode ser? Pode. Pode não ser? Pode. Pode não ser também. O fato é que nós conseguimos, de certa maneira, aferir qualidades imutáveis que se perpetuam através de épocas e lugares diferentes e caracterizam o direito. Então, lembrem, fenômeno jurídico são qualidades, especificidades, qualidades, que se perpetuam de forma imutável através do tempo e do espaço, em várias épocas, em vários lugares diferentes. Quais são essas qualidades? Sempre há conflito, sempre quero resolver esse conflito, sempre quero resolvê-lo de forma harmônica, sempre vou buscar regulação, sempre vou buscar uso da força. Conflito, resolução de conflito, forma harmônica, resolução regulamentar, uso da força, no caso da coerção. Certo? Sempre esses cinco elementos. Eles sempre se repetem de alguma maneira, especialmente se a gente tornar esses conceitos mais abrangentes e entender esses conceitos nos seus sentidos mais complexos. A experiência jurídica, por outro lado, ela reflete aquilo que em cada época, em cada lugar, recepciona esses elementos e faz com que eles tenham características identitárias específicas. Então, a experiência jurídica, nós dividimos em cinco grandes estágios. Certo? Quais são esses grandes estágios? A antiguidade. A antiguidade está caracterizada por um sentimento de religiosidade. E a colocação desse sentimento de religiosidade, eu estou aqui colando da minha tabelinha, lembrem da tabelinha que eu deixei para vocês, diz respeito mais especificamente a práticas, que são as práticas rituais, as práticas de sacrifício, os juramentos trocados que vão confirmar a construção dos negócios jurídicos. Então, lembrem desses termos. Na Idade Média, a gente tem como característica essencial o poder, ligado à religiosidade também, como eu insisti em dizer, mas o poder. E o poder, nesse caso, também envolve juramentos. Então, pensem lá nos juramentos entre Suzerana e Vassalo, nos juramentos de cavalaria. Uma hierarquia social, e essa hierarquia social é rígida, ela tem uma certa rigidez, e essa rigidez é posicionada dentro desse contexto específico. A gente tinha colocado lá os belatores, oratores e laboratores, como sendo os três grandes setores reforçados pela patrística. E, por fim, a honra, que vai dizer respeito especificamente a esse código de cavalaria, ao renome social de um indivíduo. Terceiro lugar, a modernidade clássica, que é caracterizada pelo procedimento ou pela burocracia, e que vai ser caracterizada, nesse sentido, por um processo, pela honra do próprio súdito, ou seja, o seu respeito ao seu rei, o seu papel cumprido de súdito, e a disposição de magistraturas, a construção de um corpo elaborado de burocratas no Estado. A modernidade tardia, que nós caracterizamos como constitucionalismo, vai trabalhar com as garantias em termos característicos, e daí vai falar sobre a proteção do cidadão, sobre procedimentos equilibrados, ou seja, procedimentos com ampla defesa e com contraditório, e a possibilidade de participação política desses indivíduos. E, por fim, a pós-modernidade, que nós caracterizamos como pós-modernidade arbitral, tem como característica central a dejudicialização, levando em consideração a conciliação, a arbitragem e a harmonização social. Lembrem-se dessa tabelinha. Então, o que vocês precisam responder na primeira questão para mim? Fenômeno jurídico, atributos imutáveis. Quais são esses atributos imutáveis? Conflitos para sua resolução, através de relações harmônicas, por meio de instrumentos regulatórios, e sempre com o uso da coerção. Certo? Experiência jurídica. Mutável, sofre transições em épocas e lugares. Tem cinco grandes épocas identificadas como padrão para nós. Antiguidade, caracterizada pela religiosidade, pelo ritual, pelo sacrifício, pelo juramento. Idade média, caracterizada pelo poder, por práticas de juramento, hierarquia social e honra. Modernidade clássica, pelo procedimento ou burocracia, ou procedimento burocrático, alinhada ao redor de práticas de processo, honra do súdito e magistraturas. O constitucionalismo, que é garantista, e caracterizado por práticas de proteção do cidadão, procedimento equilibrado e participação política, e a pós-modernidade, dejudicializadora, caracterizada pela dejudicialização, e trabalhando ao redor de noções conciliatórias, arbitrárias e por práticas de harmonização social. Fechou? É isso que vocês precisam na primeira questão. Ponto. Vejam que é uma questão de fôlego, mas é uma questão que se resolve de forma simples com o material que vocês têm em mãos, com o que vocês já estudaram. A questão 2, sobre direito natural e direito positivo. Essa é uma questão que também bebe das fontes dessa tabelinha que nós colocamos para vocês. E essa tabelinha vai ter lá na frente também uma estrutura de cinco partes que eu coloquei para vocês. E essa estrutura de cinco partes vai aparecer lá na última sessão de direito natural e direito positivo. Veja, qual é a diferença de um para o outro? O direito natural está caracterizado por recepcionar regras éticas, morais, construir regras éticas e morais dentro do sistema. Ao passo que o direito positivo diz respeito ao conjunto de regras que são convencionais, ou seja, elas existem para resolver certos problemas. Então, num caso, direito natural, reflexo de relações éticas e morais em regras. No outro caso, direito positivo, construção de regras consensuais. Nós temos quatro ou cinco grandes modelos de direito natural e é só na contemporaneidade que nós vamos ver a emergência do positivismo jurídico, ou do direito positivo, e por isso da filosofia do positivismo jurídico e do justpositivismo. Lembrem-se que direito natural e direito positivo são diferentes de justnaturalismo e justpositivismo. Se direito natural e direito positivo são estilos de regras com certas finalidades, então ética e moral ou convenção, o justnaturalismo defende que só podem existir regras com base em elementos morais, ou que elas têm que, pelo menos, ser aquelas que comandam o sistema, e o justpositivismo diz que todas elas são convencionais, mesmo que elas coincidam ocasionalmente com valores éticos e morais. Fechou? Bom, tem cinco grandes estágios aí. De novo, antiguidade, e na antiguidade nós temos um direito natural caracterizado pela construção de um Estado com base nos modelos familiares, pela busca das virtudes, está lá em Aristóteles. Então, essa característica familiar do Estado, da cidade-Estado, e a virtude. Idade média, caracterizada por... Aliás, na antiguidade a gente ainda poderia colocar também o exemplo do direito romano, ius civili, ius gentium, ius naturali. Também dá para falar disso. Idade média, está caracterizada pelo ius divinum, ius eternum, ius naturali, ius positum. Ius positum, o direito posto. Ius naturali, a lei moral inscrita no coração dos homens. Ius divinum, o direito colocado nas escrituras. Então, aquilo que está colocado nas escrituras como regra, como lei. Ius eternum, a lei que opera todo o universo. Modernidade clássica, caracterizada principalmente por um direito natural que trabalha com bases racionalistas. A gente tem ali uma partida jus racionalista possível, que o Villei vai insistir em colocar, que é diferente do jus naturalismo moderno. A gente vai ver isso em tempo. Mas ali a gente tem, como base desse jus naturalismo, uma predisposição inicial para a defesa da vida e para a defesa dos elementos que capacitam e sustentam a vida. Então, a propriedade. O direito de propriedade chega a ser tão radical que permite ao indivíduo, às vezes, no caso do Grossius, usar a força para defender, inclusive contra o próprio monarca. No caso do Hobbes, não. Certo? Então, propriedade, vida. Se quiserem incluir aí o modelo do Locke, ainda dá para falar em liberdade, só que ele já está saindo do absolutismo. Então, eu vou deixar separado. No constitucionalismo, diante dos movimentos revolucionários e da emergência de normas escritas, protetivas e garantistas, o direito natural passa a ser de uma ontologia negativa. O que significa isso? Liberdade e igualdade são abrigadas dentro do ordenamento jurídico e existe uma recusa terminante à anulação delas, já que elas são projetadas ali e protegidas. Certo? E, por fim, a contemporaneidade. Então, a gente chega ali na modernidade, final da modernidade, início da pós-modernidade. No âmbito final da modernidade, por conta da construção de normas escritas e de uma certa objetividade do ordenamento jurídico, focamos nossa análise sobre o objeto específico de estudo do direito e passamos a encarar o positivismo jurídico como uma saída viável. Por isso, ele emerge, separando a norma escrita das relações morais e éticas e recusando a aceitação do direito natural e do justnaturalismo como explicações exclusivas ou possíveis, no caso do justnaturalismo. Certo? E aí, o positivismo jurídico se serve dessa alavanca da lei escrita e da objetividade da norma para poder trabalhar com a noção de que a norma é o objeto primordial do direito. Certo? E aí, surgiu o positivismo jurídico, com esses atributos metodológicos independentes e com essa atribuição de regra enquanto regra, ou seja, deontica. Na pós-modernidade, a gente pode falar sobre neopositivismos em suas várias formas, neopositivismos linguísticos, neopositivismos lógicos. E pode falar, por exemplo, em neojusnaturalismos. Então, seriam esses neojusnaturalismos ou neonaturalismos do direito seriam, basicamente, as linhas que retomam a preocupação ética e moral, mas agora pelas linhas científicas da sociologia, da antropologia, da psicologia, da filosofia e assim por diante. Entendendo que existe uma continuidade social, moral, ética dentro do direito. Fechou? Isso é a segunda questão para vocês. É uma questãozinha que está um pouquinho de trabalho também, mas aí estão os marcos dela. Lembrar desses cinco estágios e explicar as diferenças de um direito natural para o outro, contrastando com o direito positivo. Questão 3. A questão 3 diz respeito, mais especificamente, às proposições prescritivas. O que nós temos para falar sobre as proposições prescritivas? Tem alguns estágios, essa questãozinha que tem um pouquinho longa também, mas simplificando e enxugando. Nós podemos falar sobre proposição enquanto sentença de atribuição de certas qualidades a um ente. Então, sempre tem um sujeito e um predicado, por assim dizer. E aí eu vou atribuir qualidades através desse sujeito e predicado. Então, por exemplo, o Rafael é professor. Isso é uma proposição. As proposições, elas vêm em três formatos para nós. Descritivas, expressivas e prescritivas. A hipótese tradicional diz que as proposições jurídicas são, sobretudo, prescritivas, porque elas prescrevem comportamentos. E aí essa prescrição começa a assumir tons cada vez mais imperativos. Como assim? Ela começa a assumir tons de comando. O desenho tradicional da prescrição é oferecer, digamos assim, esse comando inicial. Só lembrem-se que existem diferenças entre imperativo, comando e ordem, que vão aparecer mais na frente na obra. A ordem é simplesmente uma deposição direta, tipo, me dê essa xícara. O comando é de um indivíduo para o outro e o emissor e o receptor são claramente identificáveis. Então, o Rafael determinou que fulano de tal entregasse seus bens. Aciclano. Pronto. E aí tem a questão do imperativo. O imperativo tem um operador um pouquinho diferente. Esse operador é racional e ele trabalha com condições. Se você fizer tal coisa, então a consequência será tal. Se você não entregar a xícara, então pagará multa diária. Percebem? Não é um nível de concretude e abstração que diferencia. O que diferencia é o raciocínio inteiro. Então, de novo, temos proposições. Essas proposições acoplam qualidades a entes determinados. Tem três tipos. Descritivo, expressivo e prescritivo. A prescritiva é supostamente a mais comum. E ela opera pela base imperativa. O que a base imperativa faz? Coloca um C e um então. Uma condição. Se não entregar a xícara, pagará multa. Certo? A pergunta central que está escondida dentro da pergunta 3. Eu consigo converter prescrições em descrições? E dessa maneira, descrições são úteis e estão presentes dentro do ordenamento jurídico? As duas respostas. Sim e sim. Eu posso pegar a prescrição, por exemplo, posso dizer assim. Se não entregar a xícara, pagará multa. Eu vou ter que definir o que é xícara e definir o que é multa. Eu estou reduzindo isso a caracteres descritivos. Percebem? Eu posso, inclusive, descrever. Olha, o que ele quer dizer é que se uma pessoa não entregar a xícara, ela deverá pagar uma multa. Eu peguei a prescrição e joguei dentro de uma descrição. Eu posso fazer isso? Posso. As descrições são necessárias ao sistema, as proposições descritivas são necessárias ao sistema de direito? Sim. Porque, por exemplo, se não entregar a xícara, eu preciso descrever o que é uma xícara. Se for uma caneca e não uma xícara, quem não entregar a xícara, pagará multa. Isso aqui é uma xícara, então? Eu preciso definir xícara antes. Percebem? E aí entra a grande questão. Então, de novo, questão 3 dessa forma. Você tem as proposições, explica que proposição acopla a qualidade e a ente. Tem descritiva, expressiva e prescritiva. Deixa expressiva de lado nessa questão. Fala que as prescritivas são mais comuns e operam por imperativos. Fala das descritivas, que querem colocar fatos ou juízos de valor de uma maneira assertiva. E aí fala se você pode converter prescritiva em descritiva e vice-versa. Fechou? Questão 4. Questão 4 fala das teorias imperativistas, permissivistas e mistas. O Bob vai dizer que as teorias imperativistas são as mais comuns, talvez as mais consolidadas na história do pensamento jurídico. E ele vai dizer que o imperativismo traz uma qualidade interessante à tona, que é determinar, por padrão, esse ser e, então, essa possibilidade de você construir condições dentro do direito por conta da questão da produção da sanção, que vai aparecer exatamente desse jeito. E ele vai dizer assim. Esses imperativos, no entanto, não são suficientes para se diferenciarem de imperativos morais. Primeira distinção, então. Nós estamos lidando com o que o Bobbio chama de uma teoria formal do direito. No caso do Bobbio. E aí ele vai dizer para nós, emprestando outros autores, em primeiro lugar, o Olive Crona, que uma tentativa de diferenciar o imperativo jurídico dos demais é a generalidade. Ele vai dizer que o imperativo jurídico é muito mais impessoal. E ele é impessoal justamente por não lidar com as questões mais específicas do conteúdo moral. O Bobbio fala que essa relação é insuficiente. E aí ele parte para uma segunda teoria, que é a teoria da norma técnica, das normas técnicas do Havá. E nessa teoria ele vai descobrir exatamente essa estrutura condicional, esse ser e esse então. Vai dizer, na realidade, o imperativo de caráter jurídico, ele trabalha de uma maneira mais intensa essa relação de ser e então. Não que o imperativo moral não possa trabalhar essa qualidade hipotética. Pode. Só que o imperativo categórico, que nós vimos lá em Kant, não precisa disso. Ele vai simplesmente dizer para você, não minta, ele te deu esse comando e acabou. Mas por que não? Veja que a pergunta é o que acontece se eu mentir. É por que não? Existe um raciocínio por trás do imperativo categórico. Então ele diz, o imperativo jurídico é mais parecido com o hipotético, que diz, se você mentir, eu vou te prender. Aspas. Está grosseiríssimamente falando. Certo? Ele vai dizer, o direito ele usa essa forma, porque o direito construiu uma relação ficcional entre uma conduta, violação de uma conduta, e uma sanção. A moralidade não faz isso. O imperativo hipotético kantiano, ele é um conselho para obter um resultado. Então a relação não é ficcional, ela é concreta. Pronto. Então está aí a diferença. E aí ele vai colocar em terceiro lugar, vai dizer assim, mas isso é insuficiente para explicar como o direito funciona. E aí ele parte para essas teorias chamadas permissivistas, e vai dizer assim, na realidade o que nós temos é mais a produção de permissões, na maioria das vezes. E essas permissões, elas não conseguem ficar projetadas num campo tão limitante assim. Então quando eu vou falar sobre o permissivismo, quando eu vou falar sobre teorias permissivas, tem gente que vai dizer que o direito é só permissão. E que por isso tudo que ele desenha com suas regras, não importa o formato que use, é exatamente o limite das coisas permitidas. Ele vai dizer, mesmo assim isso não convence. Porque tem proibições abertas. Você vai dizer, não, mas a proibição no seu lado avesso, ela está na realidade demonstrando que a permissão tem um limite. Se eu te proíbo de beber café, eu te permito beber tudo mais. Ele vai dizer, não funciona assim, tem uma proibição clara ali. E aí ele vai se vincular a aquelas teorias chamadas mistas, que dizia assim, olha, em parte tem proibições e obrigações que estão no campo dos imperativos. Em parte eu tenho permissões que são declaradas. E daí tem jeitos de lidar com essas permissões. Isso ele vai fazer já na próxima parte, que vai aparecer na próxima questão para vocês. É bom que vocês vejam, inclusive, a lógica que eu estou usando para essa prova, que é a lógica dos capítulos dele. Então o que vocês precisam me responder nessa questão aqui dessas teorias? Ainda vou perguntar para vocês como é que isso encaixa na teoria do Bob. E eu acabei de dizer. Então, teorias imperativistas trabalham com o imperativo, é sempre condicional. Para defendê-las, busca-se a teoria do Olive Crona, da impessoalidade do imperativo jurídico, que fracassa. Ela não é suficiente porque ela não tem rigor lógico. E esse é o grande problema. Aí parte-se para a teoria da norma técnica do Havá, que nos dá, de fato, a construção de um condicional muito especial no direito, que é um condicional com uma ligação ficcional entre conduta e sanção, que é também a defesa que o Kelsen faz. E ali você consegue fechar a questão. Daí ele fala que não dá para explicar tudo só por imperativismos puros. E aí ele vai olhar as teorias permissivistas, ele vai dizer que o permissivismo puro exagera, porque ele quer dizer que mesmo obrigações e proibições são maneiras negativas de colocar permissões. Isso não funciona. E aí ele vai cair nas teorias mistas, dizendo que existem tanto imperativos quanto permissões. E é a essa teoria que ele se vincula para poder explicar que existe uma lógica que exige, prestem bem atenção nisso, exige tanto uma forma quanto a outra para construir um ordenamento completo. Perceberam? Então existem todos esses tipos de normas. Necessariamente, o que o permissivista puro coloca como um argumento para dizer que só existe permissão, o Bob vira e diz, na realidade isso mostra que não pode existir, logicamente, permissão pura ou imperativo puro. Os dois têm que existir ao mesmo tempo. E é assim que isso se vincula à teoria do Bob. Então até aqui nós já falamos sobre fenômeno e experiência, já falamos na questão 2 sobre direito natural e positivo, na questão 3 já falamos sobre as proposições prescritivas, na 4 falamos sobre imperativismo e permissivismo, e agora na 5 falamos finalmente sobre a estrutura lógica da norma. O que eu fiz nessa questão? Eu cortei a questão da norma social, moral e jurídica, que eu tinha colocado para vocês que iam cobrar, porque eu vi que a questão ia ficar gigantesca. Então o que eu quero de vocês é que vocês me expliquem imperativos afirmativos e negativos, permissões afirmativas e negativas. Ah, mas eu preciso falar daquele quadro lógico? Não, só me fala de imperativos afirmativos e negativos, permissões afirmativas e negativas e acabou. Mas que raio é isso, Rafael? Um imperativo afirmativo te obriga a fazer algo, por isso ele também é chamado obrigação. Um imperativo negativo te proíbe de fazer algo, por isso também é chamado de proibição. Uma permissão afirmativa, ela declara abertamente o que você pode fazer, e por isso ela apresenta um buraco, um furo, naquele imperativo anterior que nós temos, que é o imperativo negativo. Então se algo te proíbe, você pode ir lá e perfurar isso com a afirmação de clara permissão, percebem? Então você vai lá e diz assim, olha, é permitido fazer tal coisa, e você declara, porque você está partindo do pressuposto de uma proibição. Nesse caso você tem uma permissão em seu estado puro. E aí você tem o permissivo negativo, que diz, olha, não é proibido. Então aí ele vai furar agora esse imperativo negativo, de maneira a criar, digamos assim, um leque, um universo de possibilidades. Percebem? Então assim, ou antes, na realidade, só para eu ser mais específico, o imperativo afirmativo é uma obrigação, o imperativo negativo é uma proibição. A permissão afirmativa, ela fura os dois canais anteriores, na realidade principalmente o imperativo afirmativo, se a gente parar para pensar bem, porque ela abre a possibilidade de você fazer uma coisa, ao passo que a permissão negativa encerra consigo um leque de possibilidades por dizer que não é proibido. Vamos colocar de outra forma. É obrigatório tomar café. Isso é um imperativo afirmativo. Agora vira. É proibido tomar café. Isso é um imperativo negativo. Agora vira de novo. É permitido tomar café. Certo? E isso é uma permissão afirmativa. Ok? Não é proibido tomar café. Percebendo a lógica? Então quando eu digo é permitido tomar café, eu estou dizendo que não é nem obrigatório nem proibido. Não pode ser nenhum dos dois. Quando eu digo não é proibido tomar café, eu estou atacando diretamente o imperativo negativo. Certo? Mas eu também não estou necessariamente dizendo que é obrigatório. Então ele está furando de novo os dois, mas está se concentrando no negativo. Ao passo que uma permissão afirmativa é permitido tomar café e ataca os dois, mas se concentra sobretudo, perdão, na negação de uma obrigação. Tá bom? Então aí vocês têm esses quatro elementos. Só isso, tá? E está louco de bom? Chega. Se vocês pegarem esse sumo aqui, é o que eu preciso para trabalhar a teoria do ordenamento depois. Lembrem-se. Eu deixei de fora isso de propósito. Eu vou fazer uma aula sobre lógica jurídica. Vocês veem assim que... Na realidade é bom que eu tenha um quadro na frente para fazer essa aula, porque fica mais fácil de raciocinar. Fica mais fácil de fazer o desenho. E daí a gente se confunde menos. Só com a palavra fica mais difícil de fixar, porque fica mais difícil de a gente mostrar as alternativas que a gente tem nos diversos mapas lógicos. Mas é algo que eu quero, faço questão de passar com vocês, porque eu entendo que isso é... Assim, é uma competência imprescindível para o curso. É imprescindível para montar peça, é imprescindível para construir sentença, é imprescindível para tudo, para compreender qualquer coisa. Então nós vamos voltar nisso, só que eu vou deixar separado, porque a cobrança disso em prova seria uma coisa muito insana, não ia dar muito certo. Daí nós vamos fazer alguns trabalhos no BIMES que vem sobre isso. Tá bom? E é isso, pessoal. Então são essas cinco questões. Eu vou deixar esse vídeo já para vocês. Ele é um vídeo mais curtinho, tem 25 minutos. Fala que milagre eu consegui fazer um vídeo curto. E aí eu deixo para vocês que vai fazer o upload rapidinho. Qualquer coisa, vocês já podem me procurar ainda hoje para tirar dúvidas de vocês. Beleza? Fechou, galera? É isso aí. Cuidem-se para a prova. Fiquem tranquilos. Respirem, fiquem calmos. Vai sair tudo bem. Vocês estão vendo que não é complicado como parece. Procurem ver os vídeos. Me procurem, tá? Por favor, fiquem calmos. Eu sei que vocês dão conta. Vocês têm se empenhado bastante. Vocês são pessoas esforçadas. São inteligentíssimos. Fiquem muito calmos. Que vai dar tudo certo. Tá bom? Qualquer coisa procurem pela gente. Ok? Deposito minhas esperanças em vocês. E tenho certeza que vocês vão sair bem. Deus abençoe vocês. E vamos conversando, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.